Bem amigos, eu vou usar um artifício aqui para ver se eu consigo uma mínima comunicação com vocês, já que o Face fez essa grande gentileza de me bloquear por 45 dinastias seguidas, eu não sei em qual que vai terminar, mas de Tutankamon já passou faz tempo. O fato é que algumas pessoas me perguntam, o que há contigo, está bloqueado, está doente, está o que? Porque, infelizmente as duas coisas, eu estou adoentado, mas estou me tratando, se Deus quiser eu vou ficar bom em relativamente pouco tempo e vou voltar as minhas atividades facebookianas. Então eu vou pedir para amigos para que salvem esse vídeo e postem ele na minha página, que é para que todos possam ver. O facebook é uma gracinha, é uma gracinha. fazer o que, né? Então, gente, então estamos aí. Tenham mais um pouquinho de paciência, que em fevereiro, com certeza, logo no início de fevereiro, estarei de volta, tá? Fiquem com Deus, um beijo, tchau.